O Brasil é um país culturalmente muito rico. Não é a primeira vez que eu falo isso, já falei em vários vídeos meus, que eu tenho um orgulho muito grande do meu país. De norte a sul, o nosso país possui culturas, folclores, tradições muito fortes. Desde aqui no sudeste, no sul do país, no nordeste, no norte, no centro-oeste, todos os lugares têm as suas características e identidades. Isso torna o nosso povo cada vez mais rico, um povo mestiço, com raízes cristãs também. E me chama a atenção, aqui no interior de São Paulo, a música caipira. Na verdade, o caipira é aquele jeca, que nós vemos naqueles filmes o Mazarop, aqueles filmes antigos, o Mazarop, é aquele sujeito do mato, que gosta de cuidar da sua propriedade, levanta cedo, levanta geralmente às quatro e meia da manhã, vai lá tirar leite da vaca, e fica o dia inteiro na roça, volta para almoçar, depois volta no finalzinho na tarde, toma um banho, fica com a família e vai dormir. Essa é a rotina, mais ou menos, do caipira. E o caipira você encontra tanto aqui no interior de São Paulo, como no interior de Minas Gerais, você também tem o caipira, e no interior do Paraná. São regiões onde esse tipo de personagem, ainda essa tradição caipira, ainda impera muito fortemente. E a música caipira é uma das coisas que mais, vamos dizer assim, me encantam. Porque a música caipira, ela mostra a moral e a tradição do cristianismo, inclusive influenciados na vida desses grandes personagens, dessas pessoas, ainda não vou dizer como personagens, e sim pessoas que ainda levam uma vida assim, uma vida simples. É lógico que diminuiu, gradativamente, o número de pessoas que levam uma vida como um caipira, mas ainda você encontra, nos lugares mais afastados, nas cidadezinhas mais pequenas, nas zonas rurais, você encontra o sujeito caipira, o homem do campo, aquele homem que vai lá, cuida da criação, cuida da agricultura, enfim, isso daí é uma coisa que me encanta muito, porque me identifica também com o meu avô, meu avô que é filho de migrantes, e vieram trabalhar na lavoura, e isso me, vamos dizer assim, me comove muito. Ainda hoje eu tenho traços muito grandes, e eu costumo falar que eu sou caipira, e sou caipira mesmo de coração. E uma música aqui que eu estava olhando aqui, que eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre a música caipira, e eu vi uma música aqui do Jacó e Jacózinho, que é uma dupla caipira, que é o pai e filho que eles cantam canções muito bonitas, e me chamou a atenção um trecho da música, chamada o seguinte, Sou caipira pé rachado, ninguém muda a minha sina, gosto de viver no mato e seguir boas doutrinas, quer dizer, seguir o cristianismo, seguir certamente a Deus, que ele fala. Isso daí já vem mostrar o recado do que é a vida do caipira, do que é a música caipira, o que representa esse tipo de situação. Diferente do que temos hoje, essas músicas infectadas com reengenharia social, com porcarias, com marxismo cultural, com agenda politicamente correta, aquelas porcarias de músicas indigestas, e conseguiram até depravar até o sertanejo. Hoje temos músicas que são sertanejas, que têm letras tão ruins quanto o funk, por exemplo. Então, meu amigo, essa que é a verdadeira música raiz. Nós temos hoje em dia dois tipos de sertanejos, o sertanejo raiz e aquele sertanejo midiático, que aparece na Rede Globo. E embora o caipira, o cancioneiro caipira, a dupla caipira, o cantor, enfim, fale ainda de mulher bonita, alguma coisa, ele fala com uma questão, inclusive, até de respeito com a mulher. Ele não fala jogando a mulher, inclusive, como um mero objeto. Interessante que as feministas não falam da questão, inclusive, do funk, como usar a mulher como um mero objeto, ou outras músicas que utilizam a mulher como um objeto. A música caipira não. A música caipira fala até da questão do amor, da paixão, até de um homem e de uma mulher, mas uma coisa muito respeitosa, muito clara, muito digna. Diferente de você falar, hoje em dia, qualquer coisa, por exemplo, para o lado sexual, a música caipira tem essa castidade, ela tem esse respeito, diferente de muitas coisas que nós vemos. E a música caipira tem características cristãs. Você pegar músicas, por exemplo, do Tião Carreira e Pardinho, do Tunico e Tinoco, tem vários tipos de música, tem aquela do Franguinho da Panela, que eu gosto muito, do Craveira e Cravinho, que fala a questão do homem se privar de comer para dar comida à sua família, mostrando a descendência da família também, na música caipira, como que o caipira cuida da sua família, ele prefere passar fome e dar comida a seus filhos. É uma coisa muito emocionante. Então, pessoal, é isso. Esse tipo de música que deve ser preservada nesse nosso país, nessas músicas que utilizam modos operandi de engenharia social ou porcarias, a música caipira é uma música da nossa terra. Ela merece ser preservada. Assim como a música também do sertão Gonzaguinha, que fala também das características da terra, da temência a Deus, do respeito a Deus, você pegar também músicas de outros locais também, essa é a característica cristã do povo. Isso daí é uma das coisas que mais me emocionam, pessoal. Então, é isso. Essa que é a música, a tradição, o folclore, que nós devemos defender com unhas e dentes o nosso Brasil. Não é com aquelas musiquinhas, aquelas músicas do tipo de engenharia social, ou ficar idolatrando músicas que você nem sabe a letra, músicas americanas que você nem sabe a letra, ficar cantando. Daí você vai olhar a letra, a letra é um lixo, é uma porcaria, que fala todo tipo de porcaria possível, de engenharia social, e você está lá cantando e cantarolando. E a música de verdade, a música boa, é jogada no lixo, é retrógrada, é feia. A música caipira, ela precisa ser preservada. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, e até mais.